Este passe com o guarda-redes da Árgea, o defesa central do Benfica, volta a assumir a titularidade na Aldi Celeste. No sentido da equipa ficar compacta, mas vê-se logo que são uma equipa... Nicolás Atalhafico, no lateral esquerdo, novamente o Chile, Vargas, ali faz ainda o passe, vai... Saltou ali Arturo Vidal, bola para a Argentina, ainda a apresentação das equipas, dos dois ondas iniciais. Arturo Vidal, Nicolás González e falhará os primeiros jogos do Chile nesta Copa América, nesta... Existe a Argentina, agora o pontapém, jeito de cruzamento e falhanço, numa primeira oportunidade para a Argentina. Ele não está, vamos ver se recupera rápido. Primeira vez que a Argentina... Lionel Messi respondeu bem há pouco àquele canto e agora quase o gol... Ele recuou um pouco, lá está o perigo da Argentina. E Messi com o primeiro remate do desafio, primeira vez que a Argentina consegue chegar-se à frente no... Houve oportunidade para Marchesin do Porto entrar, agora há falta ou não há falta? Há cruzamento, há falta que o árbitro assinala... É o... Maior iniciativa do jogo do Chile, bola avançada para a área, o atraso não evita o canto. O guarda-redes e capitão chileno, Cláudio Bravo, vamos ter canto. Agora Messi faz aquele cruzamento, Lionel Messi, mais para o lado, para trás, quando... À primeira e mesmo à segunda. Aproveitar aqui esta situação, o passe e vai ser canto. Uh, bom livre, toque de cabeça, depois lá estava a sua área, a equipa chilena. Agora uma rosca, Chile. Vai ponta. Empurra a bola para Edes, a devolve e portanto a assumir novamente a titularidade. Agora é o remate perigoso. Boa defesa, defesa apertada, primeira defesa difícil. Foi para o guarda-redes. Frente com o Lautaro, apesar de no boneco, vai ser ala-direita, perto do guarda-redes é gol. Uh, mais uma vez a Argentina, vai ser gol, defesa de Cláudio Bravo. E outra vez González, Nicolás González, em mais um duelo. Mas também mérito a Argentina, porque foi uma equipa muito competente. Atenção agora ao Chile, o remate ao lado, remate cruzado. Um pouco ao lado da baliza da Argentina. Canto, Eduardo Vargas, trabalho de Vargas aqui, mais atrás, a tentar ali perceber onde a bola ia cair a Argentina, através de Giovanel Celso. Rasteira, mais um cartão. Acaba esta Copa América, Lionel Messi no livre e a bola entra. É o golo de Messi, é o golo da Argentina e é o remate de pé esquerdo ali, com a assinatura do avançado do Barcelona a colocar a Argentina a vencer. Mas pagou, e numa que não era tão flagrante, à partida, então, grande bola. Salva a Argentina no terreno, cruzamento ali. Arthur Vidal empurrava ali o jogo, a antecipação do argentino, que é o Otamendi, e depois vai ser... A Argentina com a qualidade que tem. Se for uma equipa pressionante, tem que ter... Da fasta, o Chile conquistou os seus dois únicos troféus até esta altura, no piso daquela zona, é mesmo sete da Argentina a bater, remate de lá o tarmato do jogador, possa isso não ser considerado falso. Eu passava assim, na ideia que o Chile ia dividir o jogo para a Argentina. Bola não foi para ele, agora sim, já no interior da área, Montiel tentou... Esse papel de defesa central, ao lado de Guilherme Maripane. Nesta equipa da Argentina, passe feito, Lautaro não consegue aqui fazer golo para a sua equipa, Lautaro Martínez. É, depois há o contacto... Aí vem a Estação Chilena, para início de segunda... Bola bastante pelo ar, salta em 24 minutos, mas depois Alexis Sanchez, Alexis Sanchez... Ainda o Chile, bola extensa para a esquerda, é para Jane Menezes. América, o Chile ainda não conseguiu sequer um único triunfo. Frente de 15 e 16. Aí está o Chile, na sequência deste livre. Para o guarda-redes, Cláudio Bravo. Está ali o Vidal, a fazer como se fosse o... Livro destes dois homens, acho que isso estou... Aqui é Gonzalo Montiel, ainda estão os dois ali naquela discussão. Lautaro Martínez precisa de apoio, é Messi que chega, tenta atirar... Neste desafio, mais um para a Argentina, relativamente aos cantos do Chile. A Vargas vai empatar o Chile e a defesa... Ainda pode marcar a equipa chilena, depois o remate para fora, mas grande oportunidade para o Chile, vão protestar naquela insistência do lance, os chilenos para... Só que o Vidal se chuta primeiro e depois há o pontapé no meio da espera. Vai marcar, vai marcar, marcou o penalti e o Chile a ter uma grande hipótese no início da segunda... Aí está o remate e a defesa! Ainda vai para a recarga e depois faz golo! Faz golo na recarga após Emiliano Martínez ter defendido a bola para a barra, ainda lá foi Arturo Vidal e aos 57 minutos meteu mesmo dentro da baliza, à segunda, meteu mesmo dentro da baliza a Argentina. Como tinha entrado no início do jogo, não foi eficaz na primeira parte... ... para o Mundial Qatar 2022. A Argentina já a responder, vai ganhar o canto... ... de Anjel Di Maria, vai cruzar com o pé direito, cruzamento deste... ... ligar à frente, porque tem mais gente na frente, você encosta... Ui... Ui... ... Emiliano Martínez num penalti, logo a seguir, no entanto, Eduardo... Ainda ali aparece também Menezes para fazer o cruzamento, cabeçada... ... Menezes, Menezes faz o cruzamento, está... ... Arturo Vidal... ... a fita com o 4-4-2... ... posse de bola superior já para... ... tomagem que mostra... ... agora o pontapé livre, Capesimargas, pontapé livre para o Chile, esta bola é para Emiliano Martínez... ... o Montiel, pois é, Messi, remate de Messi... ... vai ser o Messi, capta em cima da linha lateral praticamente, perante dois adversários... ... agora o passe, é para Messi, Messi vai chutar, atira, Messi, defesa de Claudio... ... e o Chile, um pequeno partido de Messi para fora da área, a pedir ali aquele remate... ... vai ainda com gola, deixa aqui um grande passo depois para Mena... um conto de sal, remate também... ... ... a produção da área do Chile, Lautaro Martínez, cruzamento agora também para o outro... ... concertante jogador do Paris Saint-Germain... ... ... liga, jogo ainda, grande jogada da Argentina, depois ali no... ... ... César Pinaras, está a maio, outro fulista... ... não muda nada, porque o Pinaras é o melhor ofensivo, portanto vai colocar César... ...